vai logo irmão, cara cê é doido, esse lado daqui é maior Fala galera da direita, eu tô ruim e é um fracassado, mas agora eu quero ser E aí galera vai vendo sangue depois de virar um mortal, não sabe virar e aí é cachorro oh olha 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 já não sabe onde está tá lá e fica cá o vento sopra tenta me derrubar tá cá e pra lá e fica cá minha mente é endóida, não sabe onde está tá lá e fica cá veja só sente só o B.O. Das cinzas a cinzas, do pó ao pó Me vítiga até dó eu me senti tão só, minha fala deu um nó mano mó dó Olho no espelho E não me reconheço Faço um apelo Recebo um desprezo Me sinto pergunhado E mesmo ser meu endereço Será que vou subir e vou descer Vai saber A serpestade é forte Tentar me derrubar Procura sim alguém Pra poder se escorar Mano, que treta Tô num beco sem saída Eu que tava firme Mas dei uma recarga É isso aí, galera Voltei pra cá Me deixei levar Me acomodei E desisti de lutar Tô respirando Mas preciso de socorro Alguém me ajude Por favor, senão eu morro O vento sopra Tentar me derrubar Pra lá, pra lá e pra cá Minha mente é endóida Não sabe onde está Tá lá, tá lá e tá cá O vento sopra Tentar me derrubar Pra lá, pra lá e tá cá Minha mente é endóida Não sabe onde está Tá lá, tá lá e tá cá O vento sopra Tentar me derrubar Tentar me derrubar Tchau, tchau galera Valeu Fala galera, eu sou o União Chico Ferreira Vamos pegar o Eduardo Filha da mão Por favor, me dê a mão Cabeça Aí ó, todo mundo tá do parque Vai secar Eu sou o filho que retorna A casa do pai Eu vivo a segunda glória Egito nunca mais Quero retornar É a volta Tô no ar Foi só em Deus Em Deus Tenho forças pra lutar Tá lá, tá lá O vento sopra Tentar me derrubar Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Minha mente é endóida Não sabe onde está Tá cá e tá lá Tá lá e pra cá O vento sopra Tentar me derrubar A, B, quase no celular Cai Minha mente é endida Não sabe onde está Não é, galera Inicia de novo Indo pro grande tempo Nossa, vixi Geraldo, dá um alô aí, Geraldo É o Thiago Dá um alô, Thiago, meu irmão Vixi, tem do meu texto Jonathan Fala galera Nós estamos indo agora Pra vigília missionária Vamos dar um salto com o mortal Que é bom Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Ah, vergonha Essa aí, torta Ô, diz que O silêncio do gelo Que congela o sentimento Fico tenso E soro quase todo momento Será que estou ocupado?